Carlão, mestre, na sua visão, quais os ativos que podem se sair melhor no resultado do quarto trimestre? Pode listar uns três que acreditam que podem vir bem positivos? Posso. Lembrando que é basicamente chute, tá? Mas assim, Minerva, com certeza, vai vir com resultado muito positivo, com certeza. Assim, por favor, novamente, não levem ao pé da letra. Mas muito provavelmente virá com resultado bem positivo, tá? Acabei de postar ali 42% de crescimento de exportação de carne bovina durante o ano, 26%, se não me engano, de volume. O que interessa é a receita, mas que é o 42%, mas de qualquer forma muito positivo. A operação está comprando e pagando, arroba muito baixa, então assim, muito baixa comparativamente com o que estávamos, não historicamente. Então assim, muito positivo. Neo Grid, eu não tenho como dizer se vai vir positivo ou não. Eu tenho como dizer que dependendo do resultado, será um divisor de águas para o preço. Se aquele resultado vier mais positivo do que o que veio anteriormente, o CEO começa a mostrar um direcionamento bem positivo antecipadamente da estratégia que ele tomou. E aí a gente vai ver algo muito positivo. Moble, se vier com queima de caixa zerada, alinhada, e talvez um resultado um delta mais positivo, vai começar a mostrar um caminho de recuperação muito positivo, isso vai refletir no preço. Ocean Pack, resolvendo a questão, resolvendo a questão, não tem questão para resolver, mas mostrando o que eu vi no terceiro trimestre, que é o fluxo de caixa alinhado para conseguir, sem dificuldade, cobrir o endividamento e ir numa direção muito positiva, mercado vai começar a responder também. Então acho que é outra operação muito positiva. Deixa eu ver aqui o que mais. Banco do Brasil vai vir novamente animal, Ambipar vai vir novamente animal. O que mais? O que mais? O que mais? Só um pouquinho. Klabin deve vir novamente muito positiva. Ômega geração. Ômega Energia, em geral, o quarto trimestre é o mais positivo do ano, mas daí assim, tem que analisar com correlação, tem que analisar com base no mesmo período do ano passado, então não tem como dizer. Mas Neo Grid, Neo Energia, quer dizer, vai vir mais uma vez com resultado alinhado, assim como o Doutor Prev. Boa Safra, talvez venha com resultado bem positivo, dado a pressão e a carteira de pedidos já engatilhada ali. Acho que isso, Zemp também deve vir com resultado melhor do que veio, mas não deve ser nada outstanding, não deve ser nada impressionante. Basicamente isso.